O filho dele morreu, cara, ele enterrou o filho dele e foi gravar. E deu aquele monólogo dele de entrada, aquele texto maravilhoso dele. Ele tinha acabado de enterrar o filho dele. Passou a vida inteira na realidade do seu próprio mundo, com um corpo de adulto, coração e alma de criança. A sua grande paixão era o rádio. Tinha a sua própria emissora em casa, cujo alcance eram as pessoas que o visitavam. E essa disposição de viver com entusiasmo e até com paixão esse caminho limitado que a vida lhe ofereceu, me dava muito orgulho do meu filho. Eu gostaria de dedicar essa abertura de hoje a ele. Uma vez numa livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de livros. Doze? Não. Escolhe seis. Ele falou, não, então não quero nenhum. Pensei que era uma malcriação. Falei, como não quer nenhum? Não, eu prefiro não escolher. Mas por quê? Porque escolher é perder sempre. Hoje eu também não preciso escolher.